Eu não sei o quanto você conhece do meu trabalho. Talvez você seja aluno meu, já muito avançado, saiba de tudo. Ou talvez você tenha caído de paraquedas aqui e está começando a entender um pouco mais sobre o que eu faço. Bem, a verdade é que eu trabalho com seres estelares, seres de outras dimensões. E que alguns deles não são humanos, são extraterrestres. São seres que são de outros planetas, de outros locais da galáxia e talvez até além disso. Muitas pessoas perguntam para mim, por que você não fala sobre ufologia? E enfim, primeiro porque de fato eu não sou ufólogo. Então eu não costumo falar sobre coisas que eu não tenho conhecimento necessário. Eu compartilho muito das minhas experiências, das coisas que eu domino profundamente. Mas eu deixo para falar sobre outros assuntos daquelas pessoas que realmente são interessadas e que têm um conhecimento profundo sobre aquele tema. Eu não sou ufólogo, eu não acompanho o trabalho da ufologia. Eu me interesso pela vida extraterrestre, sim, mas sob uma ótica muito mais espiritual. Muito mais espiritual do que de fato buscar por rastros físicos, por fenômenos. Aquilo que a gente entende como ufologia casuística, que quer observar fatos e buscar observar no campo da tridimensionalidade a existência ou não de seres de outros planetas, enfim, extraterrestres. Ainda assim, eu acredito que é um trabalho muito relevante. Muitas informações já foram compartilhadas. E além de trazer clareza sobre fatos, isso ajuda também no processo de despertar e expansão de consciência de muitas, muitas pessoas que precisam observar e entender isso. Até hoje existem pessoas que acham que é bobagem, que não, não existe vida fora do planeta Terra. Que pra mim é uma fantasia, né? E algumas vezes, sendo um pouco duro, pode ser até mesmo um certo grau de ignorância. Porque se você estiver atento aos simples fatos de que nós vivemos apenas num planeta, dentro de um sistema solar, dentro de uma galáxia gigante que é imensurável, dentre a possibilidade de bilhões de galáxias, sendo tudo isso multidimensional, podendo ser desdobramentos em miríades de realidades, chega-se fantasioso, né, você falar que é impossível haver vida extraterrestre. Então isso é algo que chega até a ser assustador pra mim. Mas tudo bem, a gente sabe que na sociedade existem muitas pessoas com esse tipo de crença. Eu nem digo pensamento, né? Antigamente a gente poderia falar que existe uma crença em vida extraterrestre. Hoje em dia, com o avanço da ciência e tecnologia, você, enfim, eu acho que seria uma crença você não acreditar em vida extraterrestre. Na verdade seria o contrário, tá? Mas, enfim, isso não é o estudo da ufologia, apesar de ser relevante, eu ter muito respeito por inúmeras pessoas que trabalham nessa área, não é do meu interesse. Pra mim é muito mais relevante e importante, isso é apenas minha percepção individual, você explorar esses tipos de contato num campo multidimensional. É muito mais fácil você ter um tipo de contato com vida extraterrestre a partir do seu desenvolvimento espiritual do que através de um encontro físico. Muitos dos meus mentores que me orientam são extraterrestres, existem pictografias sobre eles, eu já tive experiências dentro de naves estelares, até mesmo fora do planeta. Tudo isso através do deslocamento da minha consciência para outras dimensões. Então, pra mim se tornou algo comum esse tipo de conexão. Quanto para outras pessoas é algo surreal, pra mim é algo natural. E é isso que eu busco compartilhar em alguns treinamentos, né? Onde eu dou até mesmo a chance das pessoas entrarem em contato com essas formas de vida. E muitas e muitas delas têm relatos fantásticos sobre isso. Então, a ufologia vai continuar sendo relevante. Mas eu decidi buscar esse desenvolvimento, esse tipo de conexão através da espiritualidade. Pra mim sempre foi dessa forma. Então, eu não acompanho os casos que estão acontecendo, eu não analiso vídeos de óbvines, nem nada do tipo. Eu percebo também, no meio da ufologia, um certo desinteresse sobre a espiritualidade. As pessoas costumam estar muito mais envolvidas nesse campo casuístico de observar evidências físicas e um certo grau de desinteresse que faz com que as pessoas não busquem compreender a multidimensionalidade. Não busquem entender esse contato espiritual que é muito mais fácil de ser feito. Então, acabam sendo campos que às vezes andam separados, mas que, de certa forma, precisarão se aproximar cada vez mais ao longo do tempo. A espiritualidade e a ufologia vão precisar caminhar juntas cada vez mais. E as pessoas que estão participando, seja de um lado ou de outro, vão ter que começar a ver uma sinergia entre si. Isso vai trazer muito mais clareza, esclarecimentos e expansão de consciência. Se você gostou desse vídeo, clica aqui e se inscreve no meu canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.